Oi gente, hoje eu tô na minha viagem e eu tô na parede de escalada, né gente? Bora lá, o tio vai colocar equipamento e a Lívia vai escalar essa mega parede. Ela já desceu de tirolesa, já ficou ali no arvorismo agora, tá checando tudo. Ó, lá no final, quando você chegar lá em cima, você vai bater a mão naquela parte vermelha, embaixo do X lá, pra gente fazer na radical. Vai bater a mãozinha lá, segurar com as duas mãos a cordinha verde, tá? E colocar a sola do seu pé na parede assim, pra gente descer, tá bom? Show, bora lá! Tem que ter muita força nos braços, a Lívia adora! Isso aí, filha! Gente, ela adora escalada, todo lugar que a gente vai, ela quer fazer. E tem que ter força nos braços, hein? Isso aí, filha! Isso aí! Respira! Opa! Isso aí! Procura de ladinho, pezinho de lado. Tenta ir pro lado de lá. Tenta ir pro lado direito, que eu acho que vai mais fácil. Vai, o pé! Tenta ir pro lado de lá. Tenta ir pro lado de lá. Tá certo! Tá certo, força! Isso aí, o tio tá segurando aqui, tá tudo bem. Pensa direitinho, qual que é que você vai colocar o pezinho e a mãozinha. Isso, tá quase chegando! Isso aí, filha! Gente, olha, tá muito alto! Gente, olha, tá muito alto! Olha só! Isso aí, filha! Tá quase! Quase tá a mão no vermelhinho! Uhul! Segura a cordinha verde agora. Com as duas mãos. Aê! Parabéns, Lívia! Coloca a sola do pé na parede. Agora vai chutando a parede com as duas pernas. Isso aí, filha, arrasou! Muito bem! Lívia concluiu mais uma prova com sucesso! E aí, fala pro pessoal, como que foi? Respira primeiro, mas de quem fala? Mas no final... Cansou? Cansou os braços e as pernas? E aí? Então dá joinha, valeu! Obrigada!